A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, estamos retornando de volta ao nosso estudo no livro O que é o Espiritismo, programa Luz na Penumbra, na companhia do Aloysio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. Isso, tem um agênero que no momento está ausente, daqui a pouco ele retorna. Está desdobrado. Esse agênero eu vou te contar. É uma derrogação profunda da lei. E retornando ao estudo do livro O que é o Espiritismo, estamos no capítulo 2, que fala das noções elementares do Espiritismo, no subtítulo dos médios, não é isso? Isso. Hoje, a partir do item 62, 61. Aloysio vai fazer a leitura. Vamos lá. O item 61. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeita, mas nada aprova quanto à realidade deles. Isso aí é um ponto que é interessante, porque ainda falando de fenômenos de efeitos físicos, Kardec chama atenção aqui para a obscuridade que é necessária para a sua realização. Vamos lembrar que nós estamos tratando aqui de combinação de fluidos do médium e fluidos do espírito que irá atuar nesse fenômeno. Então, esses fluidos é que combinados irão atuar sobre algo material. Então, esses fluidos são sujeitos sempre a atuar na questão da energia da luz. Então, muitas vezes, certos fenômenos, eles requerem que haja uma obscuridade ou até uma luz suave. É muito utilizada a luz verde, a luz vermelha, que são energias, são vibrações de baixa frequência. Tanto o vermelho é a mais baixa frequência que nós percebemos. Então, são iluminações que vão interferir menos nesses fluidos que estarão sendo utilizados nessas combinações. E Kardec continua aqui nessa explicação sobre a necessidade da obscuridade. Sabemos que, em química, algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições e decomposições se produzem sob a ação de fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os dos médiums, desde que esses fluidos são matéria, não admira que, em certas circunstâncias, essa combinação seja contrariada pela presença de luz. Então, isso aí nos traz uma reflexão muito interessante. Vamos, de uma forma geral, nós podemos dizer que, na criação, tudo é energia. E no livro dos Espíritos, nós aprendemos que, no triângulo da criação, em que nós temos o Criador, Deus, causa primária de todas as coisas, e o resto, o restante da criação, nós podemos dizer que, ou é espírito, ou é matéria. Deus, espírito e matéria, não é isso? Sim. Então, os fluidos são matéria também. Os fluidos são matéria. E essa matéria, ela sofre a influência das energias luminosas, porque a luz também é energia. Então, daí, certos fenômenos só vão se processar, conforme Kardec lembrou, com muita sabedoria, como sempre, que, na química, algumas combinações não podem ser operadas à luz, porque vão sofrer a sua influência. Então, lembrando que os fenômenos de efeitos físicos, eles são produzidos pela combinação de fluidos do médium com fluidos do espírito participante desse fenômeno. Esses fluidos, eles são influenciados pela energia luminosa, que também é energia. Então, daí, a necessidade de alguns fenômenos se processarem na obscuridade. Não tem nada para esconder, para não ser visto, apenas uma necessidade que esses fluidos exigem para que se realize essa combinação e a ação sobre a matéria. É, e esse cuidado é até mesmo para preservar o médico que estará doando essa energia. Não é? Em alguns casos, nós vamos observar, aí lembrando aquelas reuniões de materialização, com Peixotinho ou com Chico, onde a espiritualidade era ela quem definia a assistência, por conta dos cuidados necessários, dentro da responsabilidade de uma proposta, que era o Espírito Superior, a psicosfera, e cuidando especialmente por quê? Porque aquela energia doada para que a materialização acontecesse, terminada a reunião, ela retorna para o médium. E, se não tivessem os cuidados necessários, poderia contaminar o médium das vibrações que os participantes poderiam estar emitindo mentalmente, não é? E, se fosse com a luz muito aberta, numa outra frequência, parte desses fluidos poderiam ser queimados, de alguma forma, sofreriam algum dano. É, o fenômeno de efeitos físicos é uma coisa séria. E, nós devemos entender esse processo, como ele ocorre, nós falamos aqui de uma forma bem resumida. Mas, eu acho que ficou muito claro, não é? O médium cede fluidos, o espírito participante cede fluidos espirituais, esses dois fluidos se combinam e vão, a gente chama de fluidos animalizados, não é? E vão atuar sobre a matéria, seja ela qual for. Então, o médium cedeu fluidos. Se esses fluidos não retornarem ao médium, sem a contaminação, conforme lembrou muito bem Miranda, ele vai sofrer os efeitos dessa contaminação. Ou, até mesmo, o retorno que não seja total daquilo que ele cedeu. Desfalcado. Vai faltar alguma coisa. É, interessante. Vai faltar. Mas, também, ainda lembrando que os espíritos superiores, eles dispõem de recursos em extrema necessidade para operar determinadas situações, mas que não é de uma forma corriqueira e constante. Conforme você disse, em extrema necessidade. É, extrema necessidade. Não é? Isso mesmo. E essa extrema necessidade pode ser provocada, inclusive, pela assistência. Sim, é isso aí. Pelas vibrações. Mas, daí, todos esses fenômenos de efeitos físicos, eles requerem, certo? Uma ambiência favorável e a vibração daqueles que estão participando, como assistente, como apoio ou o que seja, para que eles não perturbem essa simbiose fluídica, esse casamento fluídico que ocorre entre fluídos do médium e fluídos da espiritualidade. É interessante. Eu estava lembrando, agora, justamente, daquele momento em que os benfeitores nos esclarecem, através do André Luiz, com Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, deixa isso também claro, numa outra situação, que é a reunião mediúnica, às vezes, o médium, ele, por desatenção ou alguma dificuldade, ele não está correspondendo àquilo que é proposto para aquela tarefa naquele dia, e ele é isolado, para que ele não venha, de alguma forma, prejudicar. Prejudicar. Não é? Porque, mesmo dentro dessa invisibilidade, espíritos podem estar ali para serem cuidados no perispírito. E as vibrações de um médium, que esteja despreparado por algum motivo, que não venha ao caso agora, podem dificultar ou sobrecarregar a tarefa dos benfeitores. Então, eles neutralizam o médium, como se isolassem ele, de alguma forma, para que ele não causasse dano ao objetivo da reunião. Lembrando sempre que toda reunião mediúnica, todo efeito mediúnico, de efeitos físicos ou comunicações inteligentes, eles têm uma supervisão da espiritualidade. Todas têm essa supervisão, porque nós ainda somos muito incipientes e somos muito propensos a cometer equívocos que irão prejudicar, muitas vezes, não só a comunicação, mas também ao médium, no caso de efeitos físicos, mais especificamente. Vamos em frente? Vamos. Vamos lá. Item 62. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade, e interessante aqui, não é? Porque nem o fato de ser médium que vai ser a qualquer hora, de qualquer maneira, com qualquer espírito. Ele está deixando isso claro, dessa necessidade. Tem uma coisa chamada sintonia. Isso, isso. Sim. Essa é a identificação. Você não escuta um programa de rádio se você não sintonizar o sinal. Bem ajustado. Bem ajustado. Senão você vai ouvir com muito ruído. Interferência. Interferência. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é assim mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser bom instrumento para um e péssimo para o outro. Resulta daí que, se achando juntos, dois médios igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e por outro. Ou poderá até manifestar-se por um e por outro, mas as percepções serão diferenciadas. Olha, menino, você me fez lembrar. Um momento... Você de menino. Pois é, né? Isso aí é um menino mesmo. Alguém está chamando você de menino aqui. Olha só. Quando Pietro Baldi esteve aqui no Brasil, visitando aqui, ele teve uma oportunidade de estar reunido com Chico Xavier num mesmo momento mediúnico. E o Chico estava à cabeceira da mesa, na outra estava o Pietro Baldi. Segundo, estava narrado no livro, vou tentar lembrar o nome do livro depois, os dois receberam uma comunicação. Pietro Baldi tinha o mentor dele, o orientador dele, assinava sua voz. E, segundo alguns estudiosos, pesquisadores dessa situação, essa sua voz tem referência com Francisco de Assis. E naquele momento mediúnico, o mesmo espírito comunicou-se através dos dois médios a nível de irradiar a vibração de uma mensagem. Cada um captou, né? Através do Chico mandava uma mensagem para o Pietro. Através do Pietro, mandava uma mensagem para o Chico. Naquele momento da comunicação, a psicografia que o Pietro estava recebendo, a assinatura veio Francisco de Assis. E o Chico Xavier recebeu a assinatura sua voz. Só que era um puxão de orelha para um e uma mensagem para o outro. É como se a mensagem que estava sendo passada através do Pietro fosse uma mensagem direcionada para o Chico. Mas a que o Chico recebeu, era uma mensagem para o Pietro, mas com um tomzinho de puxão de orelha. Gente, eu tinha um amigo que estudava a fundo essas coisas. Eu tenho que lembrar o livro que ele chegou a me emprestar, que narra esse momento mediúnico. Então, eu lembrei o que você falou agora. O mesmo espírito, porque é como o sol. Ele radiou ali. Cada um captou de uma forma. E uma coisa interessante, que vem um encontro disso que você colocou, é que uma mesma possibilidade, isso ocorre muito com médiuns que têm a característica da vidência. Nem todos veem a mesma coisa. O que está sendo colocado à disposição deles é uma coisa, mas a percepção, a leitura de cada um é diferente, muitas vezes. Por causa das tintas que cada um carrega por dentro. Isso, é isso aí. Então, essa questão da mediunidade é algo que deve ser estudado e entendido com muita profundidade. E vamos lembrar que... Vamos complicar um pouquinho mais a coisa. Vamos lembrar que, conforme nós dissemos anteriormente, nas manifestações, nos fenômenos inteligentes, de comunicações inteligentes, nós temos o espírito comunicante, sempre com o seu perispírito. Você falou em espírito, falou na sua veste espiritual, o perispírito. Sempre. Então, o espírito comunicante, com o seu perispírito, se aproxima e, por sintonia, há uma sintonia de espírito para espírito, do comunicante e do médium, através dos seus respectivos perispíritos. Então, é aí que a gente diz que é de perispírito a perispírito, né? Porque a gente fala que a comunicação mediúnica é de perispírito a perispírito. É, na realidade é de espírito para espírito, através dos seus perispíritos. Então, é uma maneira da gente entender a coisa. E o espírito do médium capta, através do seu perispírito, aquilo que está sendo emitido pelo espírito comunicante. Mas, quem capta e quem pensa é o espírito, sempre. Sempre. Quem pensa é o espírito. Perispírito é matéria. Matéria não pensa. Quem pensa é o espírito. É, o perispírito só faz a conexão. Faz a conexão e é o link. Sim. Vamos dizer assim. É o elo material. Tá? Então, o espírito do médium, ele capta aquilo que está sendo transmitido. Mas, nós acabamos de lembrar aqui que essa captura daquilo que vem dessas energias, desses fluidos que vêm do espírito comunicante, eles são percebidos de forma diferente de um para o outro. Porque vai depender muito da sua capacidade de interpretar aquilo que chega. Então, veja bem, eu usei a palavra interpretar. Quando a gente fala interpretar, a gente está dizendo a ação do espírito, do médium. E o médium, o espírito do médium, é que vai acionando o seu corpo físico, através do seu perispírito, ele vai produzir ou reproduzir aquilo que lhe chega. Então, nós vemos que tem ali uma participação do espírito do médium. Sim. Em toda comunicação inteligente. De forma inconsciente. De forma inconsciente ou de forma até consciente. Sim, dependendo do médium. Pois é. Então, essa participação, ela pode alterar ou adulterar essa comunicação. Por isso que Kardec, lembrando mais uma vez, chama a atenção para a necessidade da influência moral do médium na comunicação. Pois é. Ainda tem aquele detalhe, às vezes o espírito, ele está vibrando numa dimensão tão sutil, tão mais elevada que a do médium, que precisa de um outro espírito para fazer esse intercâmbio. São os momentos em que o Divaldo narra, quando esteve em Pádua, que a Joana teria colocado para ele, olha, prepare-se porque Antônio, Antônio de Pádua, e ele recebeu uma comunicação de Antônio de Pádua, mas Joana era médium. Era intermediária do espírito para o médium. A Tereza Dávila também, a mesma coisa aconteceu. Nós vemos essa questão que você está falando, nós estamos falando aqui de sintonia do espírito comunicante com o espírito do médium, através dos seus respectivos perispíritos. Então, nós podemos até imaginar, mas é difícil, vamos lá. O espírito muito elevado, ele tem uma vibração que nós não conseguimos chegar perto dela. E se nós chegássemos muito perto, aquilo nos afetaria. Vamos ver um exemplo prático. Paulo de Tarso, ainda Saulo, ainda Saulo. Ele, ainda Saulo, vou estourar os tímpanos dos ouvintes. Vamos lá. Quando na estrada de Damasco, vem Jesus que se apresenta. E a vibração é tão forte, a luz é tão intensa, que cega Paulo de Tarso. Então, nós vemos que essas comunicações que ocorrem de espíritos muito elevados, você acabou de citar aqui. O Antônio de Pádua. O Antônio de Pádua. Eles se utilizam de intermediários. Porque se fossem diretamente de perispírito a perispírito, iria afetar o médium. Maria de Nazaré, lembra aquele momento que o Chico, o Emmanuel fala, Maria de Nazaré tem uma mensagem para você. Aí o Chico prepara folha, lápis. Aí, Emmanuel, anota aí. Isso também passa. Dá a entender que Emmanuel, naquele momento, foi o instrumento de Maria de Nazaré. Foi o instrumento. Isso ocorre com muita frequência, certo? Porque eu duvido, sempre afasto, aqueles que dizem que Jesus está falando com ele. Não. Pode estar falando através de um intermediário. Porque as vibrações são tão intensas que nós não resistiríamos àquela energia que nos chega. Então, isso é muito importante para que nós entendamos isso. Perfeito? Sim. Continuando. Continuando. O item 63. Então, deixa eu ler, né? Ah, materializou. Eu só estava na dúvida se realmente era uma miragem. Só para participar um pouquinho, né? Estou aqui me deleitando, ouvindo a sabedoria desses amigos. Chegou a gente, vamos lá. Então, vamos lá. Item 63. É um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Isso aqui é importantíssimo. Não existem médios universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam de preferência os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão, seria o mesmo que obrigar um pianista a tocar o violino, supondo que, por saber música, pode ela tocar qualquer instrumento. Então, isso aqui é muito importante, porque o fato de ser médium não quer dizer que o médium vai sintonizar com qualquer espírito. É preciso que haja afinidade fluídica. É, mas é a afinidade fluídica, ou essa, como diria o doutor Jorge André, eu adoro essa palavra que ele usava, essa simbiose fluídica. Foda nada. Esse casamento fluídico, esse casamento de vibrações entre o espírito comunicante e o espírito do médium, isso aí tem que ocorrer. E é por isso que, em todas as atividades que nós temos conhecimento, você tem espíritos que são os mentores daqueles médiums que trabalham naquela atividade. Então, são espíritos que têm uma afinidade fluídica com o médium. Um exemplo prático. Um exemplo prático. Eu gosto sempre de buscar exemplos, para a gente entender melhor a coisa. Chico trabalhava com Emmanuel desde 1939, por aí. Por aí. Por aí. E, em um determinado momento, começou a aparecer, para Chico, junto com Emmanuel, um outro espírito que não se identificava. Isso derivou três anos, até que, em um determinado momento, foi identificado, e era André Luiz, que buscava o quê? Essa sintonia com Chico, para que pudesse ser realizado o trabalho que foi, que são as obras de André Luiz, a vida no mundo dos espíritos. Vale a pena continuar no próximo programa, essa sua abordagem. Isso. Continuaremos no próximo programa, se Deus quiser. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração, a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Muito bem, empresários e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Opa, programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, Ano Impa. Continuamos aqui o nosso estudo. Estamos em novembro de 1859, fazendo aqui perguntas e respostas, os convulsionários de Saint-Médard, que o Kardec está trazendo para a gente. Foi publicado em Sociedade Espírita, 15 de julho de 1859, trazendo algumas passagens importantes aqui, acerca ainda de um título que ele dá para essa revista, lá no início, que a gente estudou algumas sextas-feiras atrás. A respeito da comunicação, e se a gente deve publicar tudo o que os Espíritos falam e tudo mais. Estamos numa conversa aqui, com um Espírito, ele fazendo umas perguntas, ele respondendo, faltaram algumas para a gente terminar. E eu queria dizer também que o Francisco já assiste aqui comigo, meu parceiro. Seja bem-vindo, Francisco. A todos uma ótima noite, e vamos continuar então com essa nossa leitura, e então é interessante a respeito dos Espíritos convulsionários. Exato. Então, paramos na pergunta número 4, lemos uma nota que foi trazida aqui, o Kardec deixou a respeito de magnetizadores e magnetizados. falamos que os convulsionários, está lá no livro dos Espíritos, questões 481, está tudo lá ligado com relação a sonambulismo, emancipação da alma, toda aquela parte do livro dos Espíritos vai tratando muito bem dessas questões aqui, tá? A número 5, ele pergunta assim, Por causa, por qual causa, toda uma população foi dotada subitamente dessas faculdades estranhas? Elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e não sois tão estranhas as faculdades dos Espíritos para não compreender que nisto eles tomaram uma grande parte por simpatia para aqueles que as provocavam. Olha, é interessante que as questões, né? Elas pulam, né? Elas pulam. Tanto para mim, como para o Francisco, e as fontes são diferentes, as questões pulam, tá? Era da 5 deveria ir para 6, ele foi da 5 para 7, né? Talvez a resposta não fosse interessante, ou a questão, né? Também, sim, pode ser, pode ser tudo, né? E tomastes como Espírito uma parte direta? Nem de longe. 8. Outros Espíritos nisso concorreram? Muitos. 9. De que natureza eram em geral? Pouco elevadas. 10. Por que essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade a eles se opôs, fazendo fechar o cemitério? A autoridade tinha, pois, mais força que os Espíritos? É a segunda pergunta numa só. É. Deus quis fazer cessar o fenômeno, porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio, e ele empregou a autoridade dos homens. 11. Uma vez que não estivestes participando, nada dessas curas, por que escolheram antes o vosso túmulo que o de um outro? Acreditais que eu tenha sido consultado? Escolheram meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas. Primeiro. E o pouco bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Hum, tá certo. Tem um aviso do Kardec lá no finalzinho. Olha, interessante, Francisco. Lá no finalzinho tem um aviso do Kardec a respeito do que a gente falou aí também. Isso, anota, né? É. Mas vamos chegar lá, né? Agora tem um outro título aqui que diz o seguinte, Observação a propósito da palavra milagre. Ah, eu gostei disso aqui. Sabe por quê? Vamos ver, né? Porque nós falamos lá na revista, quando terminamos a revista de outubro, eu falei que eu tinha no título, lá no título, no canto direito da página, a palavra milagre. E o Kardec vinha falando a respeito de algumas situações, aquilo que era atribuído ao milagre, não era, e tinha realmente uma explicação, não é? E tudo mais, tá? Então, ele vem agora fazer uma observação nesse sentido e trazer os esclarecimentos aqui pra gente, né? Então vamos lá. O senhor Métier, que citamos em nosso artigo do mês de outubro, sobre os milagres, nos dirige a reclamação seguinte, a qual nos empenhamos em fazer direito. Senhor, se não tenho a vantagem de estar de acordo convosco em todos os pontos, o estou pelo menos sobre aquele que vos deu oportunidade de falar de mim no último número do vosso jornal. Assim, eu aprovo perfeitamente vossa observação relativamente à palavra milagre. Se dela, me servi em meu opúsculo, foi tendo o cuidado de dizer ao mesmo tempo, estando convencionado de que essa palavra milagre exprime o fato que se produziu fora das leis conhecidas da natureza, um fato que escapa a toda explicação humana, a toda interpretação científica, eu creio indicar suficientemente por aí que não dou a esta palavra milagre, se não um valor relativo e de convenção. Parece uma vez que tomastes o trabalho de me combater, que me enganei. Conto, em todos os casos, com a vossa imparcialidade, Senhor, para que estas linhas que tenho a honra de vos dirigir encontrem lugar em vosso próximo número. Não estou descontente que vossos leitores saibam que não quis dar ao nome em questão o sentimento, perdão, o sentido que reprovais e que houve imperícia de minha parte ou mal entendido da vossa. Talvez, um pouco de um e um pouco de outro aceitai métier. Ele assinou aqui, né? Então, continua dizendo, estávamos perfeitamente convencidos, assim como dissemos em nosso artigo, do sentido no qual o Senhor métier empregou a palavra milagre. Também, nossa crítica não se dirigia de nenhum modo sobre a sua opinião, mas sobre o emprego da palavra, mesmo na sua acepção mais racional. Há tantas pessoas que não veem-se não a superfície das coisas, sem se darem ao trabalho de irem ao fundo o que não as impede de julgarem como se as conhecessem que um tal título dado a um fato espírita poderia ser tomado ao pé da letra, de boa fé por alguns, por malevolência para a maioria. Nossa observação a esse respeito é tanto mais fundada que nos lembramos haver lido em alguma parte de um jornal cujo nome nos escapa um artigo onde aqueles que gozam da faculdade de provocarem os fenômenos espíritas eram qualificados por zombaria de fazedores de milagres e isso a propósito de um adepto muito zeloso que ele mesmo se empenhou em os produzir. Não está aqui o caso de lembrar que nada é mais perigoso do que um amigo imprudente. Nossos adversários são bastante ardentes e nos emprestarem ridículos sem que lhes forneçamos para isso o pretexto. Pronto. Ele reproduziu o texto que esse senhor mandou e arrematou aqui com a resposta. Deu uma arrematada ali com certeza. Ele termina essa revista Chiquinho. Vamos voltar aqui um pouquinho no milagre. O que é o milagre? O milagre é tudo que está fora do contexto normal do contexto normal do natural do então enfim se a gente se a gente encontra explicação para as situações para as manifestações físicas para tudo que a doutrina espírita vem falando para a gente então não tem milagre tem fato não é? Tem o fato e é isso que a gente precisa se se ater né? E aí ele fecha a revista espírita de novembro de 1859 com um aviso e assina lá Allan Kardec tá? Olha o que ele vem dizendo a grande quantidade de matéria não nos tendo permitido inserir neste número o boletim da sociedade parisiense de estudos espíritas o daremos com o do mês de dezembro num suplemento assim como várias outras comunicações que a falta de espaço nos fez adiar opa então o próximo mês vai ter bastante comunicação vai com certeza né? e aí ele já começa né? já começa aqui com inclusive o mês de dezembro olha só enorme muita coisa porque será né? porque será né? Resposta ao senhor Oscar Cometan é esse mesmo o nome? Isso dezembro de 1859 olha rapaz estamos chegando ao final do ano de 1859 é vamos nós né? quer que eu ler Francisco? ou você começa? eu posso ler então vamos lá Resposta ao senhor Oscar Cometante Senhor consagrastes os espíritos e aos seus partidários o folhetim de Ciecle tá traduzido no seu Renato? Não na Ciecle tá de 27 de outubro último a despeito do ridículo que lançais sobre uma questão muito mais séria do que pensais a praz me reconhecer que atacando o princípio guardais as conveniências pela urbanidade da forma visto não ser possível dizer com mais polidez que não temos bom senso assim não confundirei o vosso espirituoso artigo com essas diatribes grosseiras que dão uma triste ideia do bom gosto de seus autores aos quais fazem justiça todas as pessoas distintas sejam ou não nossas partidárias então diatribes a gente já estudou aqui uma vez são os inimigos do espiritismo é isso aí né de minha de minha tarefa estudo como direis então os espíritos se ocupam de um folhetim que escrevi sobre eles seria muita bondade da sua parte certamente pois estavam ao vosso lado quando escrevias um deles um deles que vos quer bem chegou mesmo a tentar impedir que utilizasse certas reflexões que julgava não estar à altura de vossa sagacidade temendo por vós a crítica não dos espíritos como aos quais pouco vos preocupais mas dos que conhecem o alcance do vosso julgamento ficais certo de que eles estão por toda parte sabem tudo que se diz e se faz e no momento em que lerdes estas linhas estarão ao vosso lado observando-vos mas direis não posso crer na existência desses seres que povoam o espaço mas que não vemos crede no ar que não vedes e que no entanto vos envolve e isto é muito importante creio no ar porque mesmo não o vendo sinto-o ouço-o bramir da tempestade e ressoar no tubo da chaminé vejo os objetos que ele derruba pois bem os espíritos também se fazem ouvir também movem os corpos pesados levantam-nos transpondo-nos ou melhor transportam-nos quebram-nos ora pois senhor Allan Kardec apelai para a vossa razão como quereis que seres impalpáveis supondo eles existam o que só admitiria se os visse tenham esse poder como podem seres imateriais agir sobre a matéria isto não é racional estranho né mas se você não tem corpo o vento passa a não existir né pois é e aí você tenta naquela questão de onde existe matéria tem matéria imperceptível nossos olhos não é você entra nisso pois é vamos lá vamos avançando crede na existência dessa miríades de animáculos melhor animáculos não animalculos animalculos é que estão em vossa mão e que a ponta de uma agulha pode cobrir milhares sim porque se não os vejo com os olhos o microscópico me faz vê-los sim nesse caso são diálogos né mas antes da invenção do microscópio se alguém vos tivesse dito que tende sobre a pele milhares de insetos que nela polulam que uma gota de água límpida encerra toda uma população que os absorveis em massa com o ar mais puro que respirais que tereis respondido tereis gritado contra o absurdo e se fosses folhetinistas não terias deixado de escrever um belo artigo contra os animáculos o que não os impediria de existir hoje o admitis porque o fato é patente mas estes terias declarados que era coisa impossível que há pois de irracional na crença de que o espaço seja povoado de seres inteligentes que embora invisíveis de modo algum são microscópicos quanto a mim confesso que a ideia de seres pequenos como uma parcela homeopática e no entanto provido de órgãos visuais reprodutores circulatórios respiratórios etc me parece ainda mais extraordinário bom isso é que ele não tinha consciência dos vírus dos bactérios concordo mas ainda uma vez são seres materiais representam alguma coisa enquanto os vossos espíritos são o que nada apenas seres abstratos imateriais em primeiro lugar quem vos disse que são imateriais a observação pesai bem esta palavra observação que não quer dizer sistema a observação repito demonstra que essas inteligências ocultas tem um corpo um envoltório invisível e é verdade mas não é ou melhor mas não menos real ora é porque este intermediário semimaterial que eles agem sobre a matéria e aí Renato é um como é que é vamos lá repete aí ora é por este é por este intermediário semimaterial que eles agem sobre a matéria e o que é semimaterial perispírito é perfeito serão apenas os corpos sólidos que tem uma força motriz não são ao contrário os corpos rarefeitos como o ar o vapor todos os gases e eletricidade que se possuem que possuem esse poder no mais alto grau porque então os negariza substâncias que constituem o envoltório dos espíritos mas aí eu fazendo uma parte né Renato é uma forma de você demonstrar por exemplo a fumaça qual o formato da fumaça não existe um formato próprio é não tem mas nem por isso deixa de ser semimaterial né de acordo mas em certos casos essas substâncias são invisíveis e impalpáveis a condensação pode torná-los visíveis e mesmo sólidas olha aí podemos pegá-las guardá-las analisá-las e de modo que a sua existência é demonstrada de maneira irrecusável ora essa negais os espíritos porque não podeis metê-los no tubo de ensaio e saber se são compostos de oxigênio opa desculpa dei um pulo aqui na é e saber não podeis né só um minuto aqui que é a página qual é a página colocar página 320 tá é negais os espíritos porque não os podeis colocar para este um testemunho de lembrança que não pode se não contribuir para lhes aliviar os sofrimentos e o consolar desde que testemunha o menor arrependimento e então somente ele é socorrido mas não ignora jamais que uma alma simpática se ocupou dele esse pensamento o leva ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que sua intercessão lhe foi útil disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade consequentemente o amor que o Cristo recomenda aos homens não faz se não aumentar entre eles e eles têm pois ambos há que obedecer a lei de amor e união de todos os seres lei de Deus que deve levar a unidade que é o fim do espírito não tendes nada a acrescentar a essas explicações não elas encerram tudo achou não então vamos lá eu vos agradeço por consentirem nos as dar não é é uma felicidade para mim contribuir para a união das almas união que os bons espíritos procuram fazer prevalecer sobre todas as questões de dogma que os dividem tá chiquinho procura o título lá o próximo título vai ser um título importante um espírito que não se acredita morto tá esse é o que a gente vai entrar agora tá acredito que vamos entrar nesse no próximo programa porque aqui ele dá uma série de explicações o horário já tá em cima ali né então resposta ao senhor Oscar comentando que vem ali fazendo perguntas acerca da existência da alma existe mesmo mas eu não vejo existe pois é né Renato é aquela velha crença porque que ele não vem falar comigo né em especial comigo né pois é existe mesmo claro que existe sem dúvida olha uma das maiores provas e irrefutável né prova da existência da alma são justamente os momentos em que a gente tem os desdobramentos durante o sono são provas irrefutáveis né que as pessoas trazem pra gente olha a EQM pois é a experiência quase morte quase morte são tantas e tantas as situações que nós podemos constatar sem dúvida nenhuma a existência da alma o corpo físico tá ali dormindo quem dorme quem dorme quem adormece é o corpo físico a alma não e a alma pode naquele momento chegar ali perto e ver né e se ver dormindo é o corpo ao qual ela habita né assim como por exemplo né nós temos a a ideia de utilizar um veículo né de um automóvel para se deslocar quando você se desloca não é o você apenas o ser humano não é o corpo que se desloca mas sim o seu espírito né sim perfeito enquanto dorme exato com certeza então tá testado aí tá provado tá enfim né experimentado tá sacramentado não tem mais o que questionar sobre isso existe muito embora alguns alguns não vejam a gente não pode dizer que ninguém vê não é alguns não vejam porque você vê o espírito exatamente né e já colhemos relatos por exemplo aquele soldado da crimeia né que teve a aparição da prima né sim 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 sem dúvida nenhuma né o programa tá chegando ao final mais uma vez passa muito rápido né mas foi muito bom estar aqui com vocês novamente revista espírita tá quase terminando ano de 1859 tá muito obrigado Francisco que teve comigo aqui também durante esses dias aí esses programas mas a gente precisa encerrar tá bom até o próximo programa Chiquinho grande abraço obrigado a todos uma ótima noite um bom descanso se assim Deus quiser e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra Luz na Penumbra Luz na Penumbra Luz na Penumbra